A primeira semana do ano que está para começar na economia virá com a divulgação dos números da balança comercial brasileira, exportações menos importações, em dezembro e, portanto, no ano de 2012. O resultado já pode ser mais ou menos previsto é um superávit, um excesso de exportações sobre importações de 19 bilhões de dólares. É um número razoável, mas muito abaixo, quase 40% abaixo do resultado de 2011. A semana continuará com indicadores de variação, de expansão ou de retração na indústria e nos serviços, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, incluindo a Alemanha, onde também será divulgado o índice de desemprego no mês de novembro. Finalmente, a primeira semana do ano terá como notícia de destaque a produção de veículos da indústria brasileira a ser anunciada pela Associação dos Fabricantes de Veículos do Brasil e que deverá chegar a 3,4 milhões de veículos no ano de 2012, uma redução de 1,5%. Nada tão mal para um ano tão complicado em relação à produção de 2011.